Olá, boa noite. Nós estamos vivendo a era da sabedoria, né? Nós já passamos pela era da industrialização, né? Por várias eras. Essa é a era que você tem que usar a tua sabedoria, aquilo que você sabe, o teu conhecimento para fazer as coisas. Às vezes a gente fica pensando que a gente tem que ter muito dinheiro, às vezes a gente fica pensando que tem que nascer num beirço de ouro. Não, não é nada disso. Você tem que ter inteligência, criatividade e saber fazer as coisas. Imagina você, quantos restaurantes tem o dono do iFood? Eu não sei, mas acredito que dele mesmo, que ele seja proprietário, nenhum. Mas ele vende comida para o Brasil inteiro. Quantos carros tem o dono do URB? Estou para te dizer que nenhum, mas tem carro trabalhando para ele no Brasil inteiro. Então, se você quer ganhar dinheiro, tenha criatividade, invente algo que as pessoas queiram ter, que as pessoas queiram usar, que as pessoas queiram estar perto, entendeu? E se você tiver a criatividade para criar algo que as pessoas que as pessoas queiram, elas vão ter. E você vai achar pessoas que vão investir na tua ideia e vão te ajudar a levar essa ideia para frente. Então, a era da sabedoria. Falou?